É obrigado a sumirra! Mãe, cês achas que eu sou doido, né? É, derramou café aqui, ó. Aí, ó. Ai, meu Deus. Ó, eu sei que não acorda comigo, agora você acordou comigo. Acorda assim, ó. Pegar a sua remédia, ixi. Nossa, mãe, para de me... Eu queria dizer pros meninos que tão me perguntando O que é aquele negócio que aplica na minha cabeça Pra evitar a queda de cabelo Eu vou deixar aqui o Instagram Vou deixar aqui o Instagram Do meu dermatologista aqui do Rio de Janeiro Pra vocês me mandarem direct pra ele perguntar Tá bom? Pera aí Um beijo pra todas as casas O vazio Meu pai, minha mãe, então ele acha que eu sou maluco Eu não sou maluco não, tá bom? Eu não sou maluco não Eu sou muito esse liso Eu tô, porque ontem também eu Eu aconteceu umas coisas muito legais E tava acontecendo assim Até agora assim Aí eu fico assim, ó Alguém chegar lá na sua escola Ou se não chegar Nossa, ficou bonito assim agora Só que eu ia chegar na sua escola Ou no seu serviço Assim, ó Você já pode imaginar Você já pode imaginar Ontem teve Ontem teve O pai virou pra você aí Eu vou mandar um beijo pra vocês Dizendo pra vocês Fica com Deus Papai Deus Sua presença Papi, qual que é a parte mais legal De ter um filho tão máximo quanto eu Fala pai Fala pai Fala verdade Que foi? Eu vou mandar um beijo Então, como você já está E aí Agora, eu vou mandar um beijo O que é isso aí É isso aí O que é isso aí? Tchau, tchau.